Você tá se expandindo com o preço, por quê? Porque é barato demais, né? Tá fazendo só as contas aí na cabeça? Tô fazendo. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Que lucro que eu vou ter, né? Sabe o que é legal? É porque ela sempre tem retorno, gente. Shopping 370 é isso, é preço baixo mesmo. Preço mais baixo, olha, de todas essas peças aqui... Vamos falar depois, né? Mas é R$ 11,90. Não, mas é preço mais baixo, preço mais alto. Um preço mais alto, desculpe. Um preço mais alto dessas filhas aqui. Vamos começar com R$ 2,90, então. Baratinho, baratinho. Camisetinha. Essa camiseta é infantil, tá? R$ 2,90. Tem a calça de moletom também. E é bebê, tá? Felpada. R$ 2,90. R$ 2,90. E é quentinha, né? Pra comprar bastante mesmo. Aqui, calça de moletom adulto. Felpada, R$ 4,90. R$ 4,90, super barato, gente. E aqui, promoção no conjunto de moletom. Bebê, felpado. Felpado também. Tá? R$ 5,90, desculpa. R$ 5,90? Tá barato demais. Tem camiseta manga longa, bordada. R$ 5,90. E calça de cóton, R$ 5,90. R$ 5,90, é aqui, ó. Aqui, turma da Mônica, da Alcatex, R$ 8,90. R$ 8,90, tem várias estampas. Camiseta infantil. Certo, e tem vestidinho também. Vestidinho também, R$ 8,90, pra bebê. Tem com soft e tem moletom, tá? E aqui, esse conjunto? Esse conjunto tá saindo R$ 11,90 pra bebê também. R$ 11,90 e tem conjunto aqui na linha infantil também, né? Não, não, aqui é bebê. Esse tamanho aqui, bebê? É um bebê. Bebezão, grandão. E aqui, esse moletom. Conjunto de moletom adulto, felpado, R$ 11,90. R$ 11,90 e tem outras estampas diferentes. É só correr nessa semana pro Shop 370, fazer boas compras. Promoção vai até... Sexta-feira. Segunda, sexta, das 10h até às 19h. Sábado e domingo, das 10h às 18h, aqui na Coelho, Lisboa. 245 Tatuapé, você já tá cansado de saber o endereço e o telefone? 217-9374. Acima de 50? Nós vamos fazer em duas vezes. Metade à vista, metade 30 dias, tá bom? 370. Corra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.